Me acalma, me acalma Enquanto aflito estou no mal Me ensina, me ensina A viver as tapas que encontro em ti Oh, em meio ao mar Como podes repousar? Quero estar neste lugar Oh, em meio ao mar Sei que existe um lugar O meu lar pra descansar És o lugar, Senhor Abrigo pra todo coração Ferido que pede por paz Que pede amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir Sentir teu amor Me guia, me guia Enquanto eu caminho aqui E se eu falhar, me levanta Com a sua graça linda Com a sua graça linda E se eu falo, me acalma Enquanto eu morro Oh, em meio ao mar Como podes repousar? Quero estar neste lugar Quero estar neste lugar Oh, em meio ao mar Sei que existe um lugar O meu lar pra descansar És o lugar, Senhor Abrigo pra todo coração Ferido que pede por paz Que pede amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir Tua paz Sentir teu amor Enquanto eu te aben undo Certo? A Terra? Conuma eu te apanol Daquela piscina Que é uma piscina Que é uma piscina Que é uma piscina És o lugar, Senhor Abrigo pra todo coração Ferido que perde por paz Que perde amor Se a tempestade vem Me lembro de tudo que ensinou E posso sentir Tua paz Sentir Teu amor Oh 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 Ele é nossa paz Nosso abrigo É isso.